Nada intimida o Pincu Ares Continua soltando a pedrada Pincu Ares não é um saco do complexo Muito querido, muito querido Bate no ombro, rabisca a moleque Bate no ombro, rabisca a moleque Só pra quem tá bebendo água Machigando vários chicletes Bate no ombro, rabisca a moleque Olha só, hein, olha só, hein, olha só, hein Já tô na onda Alucinado Até quando para o som Eu não fico parado Ai caralho, ai caralho, ai caralho Tô machucado, ai caralho, ai caralho Alucinado Seja no baile de favela Ou na festinha com os cria Quando solta o ponte, o menor Rabisca, rabisca, rabisca Bate no ombro, rabisca a moleque Bate no ombro, rabisca a moleque Só pra quem tá bebendo água Machigando, machigando, machigando vários chicletes Machigando, machigando, machigando vários chicletes Rabisca, rabisca Rabisca, rabisca Quaresma é o foco do complexo Muito querido, muito querido Bate no ombro, rabisca a moleque Bate no ombro, rabisca a moleque Olha só em, olha só em, olha só em, olha só em Olha só em, já tô na onda Alucinado Até quando para o som Eu não fico parado Ai caralho, ai caralho, ai caralho Tô machucado, ai caralho Ai caralho, ai caralho Alucinado Seja no baile de favela Ou na festa e a voz cria Poder soltar o corpo O menor Rabisca, rabisca, rabisca Bate no ombro, rabisca a moleque Bate no ombro, rabisca a moleque Só pra quem tá bebendo água Machigando, machigando, machigando vários chicletes Machigando, machigando, machigando vários chicletes Rabisca, rabisca Desce no brinche que parece matar varana Abisca, rabisca Abisca, rabisca Abisca, rabisca